Atenção, hein? Atenção, people! Hello! Sou Ijo, falando diretamente do MASH Studio acompanhada do meu maestro e do trio do trio do The Lion, perfil lotado do Keco e do Gelo, perfil lotado também do Marcelo, deixa eu ver se eu estou te enxergando do Marcelo, ele que está fazendo o vídeo do Tudo Se Transformou desculpa, eu não sou tão boa fotógrafa quanto você como é que é o nome do nosso fotógrafo? depois a gente mostra ele com o Tade Costa Diego, aparece aqui ele é que hoje captou as imagens sabe o que a gente veio fazer aqui? a gente veio dar uma gravadinha no... esqueci o nome da música sem você a gente veio gravar só para dar uma reforçadinha na gravação do do DVD e... então eu estou aqui faz favor faz favor dê uma mensagem aqui mensagem? boa noite bom, eu vou dar uma mensagem gente, é o seguinte o Jeter vai ser papai pela terceira vez isso é uma mensagem três vezes ele já tem dois meninos lindos agora a gente não sabe o que virá mas virá virá e eu quero aproveitar e agradecer a todo mundo que me deu muita força com o Rubinho ele já está melhorando está tortinho assim, parece uma vírgula mas está mas está de bom humor enfim então, obrigada gente obrigada mesmo por toda a força que vocês me deram e deram para o Rubinho e quem que está falando no fundo? André André Gedeon será que está mostrando ele? porque o Jedeon está fazendo uma EPK é um jeito novo de divulgar que você manda um vídeo porque estão querendo que a gente você está explicando o que é EPK eu também não sei mas é um vídeo que conta um pouco da biografia da gente porque está rolando um convite para ir para Nova York está rolando um convite olha, a Luciana e o Reginaldo que eu não largo não largo jamais aqui, olha tudo bem? tudo bem? e cadê o pessoal da Tênica? cadê o pessoal da Tênica? melhor? Tênica? qual é seu nome? Paulo 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 aqui da Tênica lá, lá, lá que prazer que prazer o prazer é nosso também o captador do som então tá, gente já falei demais está com quase três minutos isso aqui eu sou chocante é uma longa metragemina um beijo para todo mundo fala papai tchau gente tchau gente tchau gente vamos falar o tchau aqui vamos tchau gente tchau galera galera tchau galera tchau tchau